Quero só que vocês prestem atenção para o fato de como as coisas mudaram e se tornaram absolutamente outras na percepção da maioria de nós, o que eu vou ler aqui agora parece já algo paleontológico, arqueológico, porque não faz mais sentido, nenhum sentido. A leitura do Novo Testamento, por exemplo, perdeu totalmente o significado. O que aconteceu com a gente, o nível de apostasia, de maluquice, de loucura, de desvio do Evangelho foi tão profundo, foi tão grande, se tornou tão insuportável, que a própria leitura do Novo Testamento já não diz nada a respeito de coisa alguma, porque as pessoas estão vivendo um outro, outro e antitético e contraditório evangélico que não tem nada a ver com Jesus, nada, 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 absolutamente nada. Eu digo todo dia há tantos anos, é em nome de Jesus, é em nome do cristianismo, é em nome das mesmas nomenclaturas do Evangelho e do Novo Testamento, mas não tem nada a ver. É como você encher um copo com soda cáustica e dizer que é vinho de caná da Galiléia e que foi abençoado pelas mãos do Senhor e que é o vinho da comunhão, mas é soda cáustica, não tem mais nada a ver, só tem nomenclatura, só tem recurso semântico, só tem apelido, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. E eu vou ler aqui em Hebreus, iniciando no capítulo 5, no verso 11, preste atenção, por favor, preste mesmo. Diz assim, a esse respeito quanto ao fato de que Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre e que Ele é o autor absoluto, único e consumado da nossa salvação eterna, com respeito a isso, prossegue no verso 11, o autor de Hebreus dizendo, temos muitas coisas que dizer. É interessante. Ainda temos muitas coisas a revelar, a mostrar, a dizer, a aprofundar para vocês. E algumas delas são difíceis de explicar. Difíceis de explicar para quem não tem base, não tem os instrumentos, não tem os recursos, não tem, às vezes, a compreensão, discernimento ou até mesmo a cultura básica, histórica daquele ensino. Por isso, o escritor de Hebreus, há dois mil anos, diz, eu ainda teria muito mais coisas a dizer sobre a nossa segurança em Jesus, em quem nós estamos aperfeiçoados e que é o autor da nossa salvação e que é o nosso único sumo sacerdote, segundo uma ordem que deixou a religião para trás, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem universal, que não tem nada a ver com religião, só tem a ver com a espiritualidade, da sinceridade do coração, na prática do amor e da fé em amor, do amor em fé. Ele diz, sobre isso, eu teria ainda muito para dizer, mas são coisas difíceis de explicar. A maioria não quer entender, a maioria não tem vontade de entender, a maioria acha que está tudo bem ter só nascido aqui nesse lugar, levado uma batizadazinha na cabeça na igreja reformada ou católica, ou se batizado na adolescência, fazer parte de um coral, cantar em algum grupo, ter alguma função ou cargo ministerial na agremiação religiosa, isso é tudo que Deus quer delas, essa é a vocação delas em Cristo Jesus, você já pensou aqui que a coisa toda foi reduzida a isso, a uma maçonaria praticada em nome de Jesus com doutrinas que carregam também esse nome, mas não significam absolutamente nada, nada. Então, são coisas difíceis de explicar e aí ele diz por quê? Por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir? Tardios. A gente fala, fala, fala. Eu, por exemplo, tenho convicção de que eu vou morrer dizendo as mesmas coisas. Para que você veio ao mundo, Caio? Eu tenho dois propósitos, princípulos. Primeiro, me transformar para me tornar, segundo, a imagem do Filho de Deus, todo dia. E segundo, ensinar e pregar e anunciar o Evangelho da Graça de Deus aos meus contemporâneos. Todavia, o sentimento, a sensação que dá é de que você está correndo em vão o tempo todo, porque ninguém entende nada, ninguém aprende nada. Na década de 70, eu pensei que ia haver uma revolução espiritual no Brasil. Nos anos 80, parecia estar se confirmando. Nos anos 90, tudo virou ao contrário. Era dente de ouro, fogo estranho, avivamento falso, os benirrins dando tapinha na cabeça das pessoas condicionadas para cair, pastores fazendo curso de hipnose para impressionar as massas, para sugestionar, teologia da prosperidade cultuando mamão, o dinheiro, estabelecendo o dinheiro como único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia passou só a ser um livro para ser comprado, supersticiosamente guardado em casa, quase ninguém lendo. A palavra de Deus era aquela que o pastor gritava lá do pulpo, sem saber, nem o que estava dizendo, nem coisa com coisa, numa ignorância brutal para um povo mais ignorante ainda, que faz com que qualquer coisa dita em nome de Jesus vire santo remédio como se fosse cloroquina. É magia pura, é um pessoal que veio da magia, continuou da magia, veio do terreiro e só construíram templos que são terreiros enormes, imensos, poderosos e mais ricos, mas tardios. Não ouvem. Às vezes a gente vê pessoas aqui que falam, olha, eu estou há 40 anos na fé, mas eu só entendi o Evangelho agora, e eu vou todo domingo e participo de tudo, mas só entendi agora. Por quê? Não faltam Bíblias, nem púlpitos, nem templos, tem um em cada esquina, franquias, mas não tem palavra, não tem ensino. E os que estão lá se tornaram tardios no ouvir, como Jesus disse, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E Paulo diz, por isso nos dá a sensação de termos trabalhado em vão, laborado, ensinado, 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 aí vem um apóstolo falso, um ensino maluco, tira tudo da cabeça do cara, parece que as pessoas não têm raízes neurais, não têm neurônios, não têm memórias e não têm raízes espirituais para guardar nada. Tudo é esquecido, tudo é levado, é varrido, por qualquer que seja o vento de doutrina. As alegrias do passado, que a gente achava que alguns tinham crido para sempre, que nada. uns poucos anos depois, eles já estavam em outras, correndo atrás do que desse fama, dinheiro, poder, cargo, oportunidade, fizesse do cara um obreiro. Deus é um Deus de positioning do indivíduo na organização religiosa, mas ouvir, entender, discernir, guardar, aprender, transformar aquilo em pensamento, em compreensão, que eu não preciso consultar nada, pesquisar nada, ela já está plantada em mim de maneira inarredável. Não, isso não existe aqui. Porque as pessoas se tornaram tardias para ouvir e ouvem de mal grado, como disse Jesus, ouvem de mal grado, ouvem bloqueadas, blindadas. Aí, olha, até aqui, isso podia ter a sua aplicação nos nossos dias, hoje, aqui e agora. Mas aí você vai vendo como, de fato, o escritor de Hebreus estava se referindo a alguma coisa acerca da qual ele reclamava, porque não havia ali que era esse interesse, o que fazia as pessoas tardias no discernimento e na compreensão, quem dera, todavia, que nós fôssemos herdeiros dos problemas deles, mas os nossos, os nossos são incomparavelmente piores do que o do escritor de Hebreus, pois, com efeito, ele diz, quando devia já ser mestres, esses aqui, algumas dezenas de anos depois de Jesus, o escritor de Hebreus diz, vocês já deviam ser mestres, e nós, dois mil anos depois, e voltamos tudo para Moisés, para os juízes, a gente andou para trás dois mil anos antes de Cristo, são dois mil até Cristo e nos atrasamos mais uns três mil, nós entramos numa primitividade paleontológica, a gente está na idade da pedra, às vezes, na idade do bronze espiritual, de tão atrasados que estamos, pois, com efeito, quando devíamos ser mestres do evangelho, do discernimento, da compreensão, atendendo ao tempo decorrido, levando em consideração tanta contribuição do passado e do presente, hoje no presente, meu Deus, o que você tem aqui só não pega, se não quiser, ensino, 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 mas você não quer se dedicar, se concentrar, aprender, você quer mesmo é ser um caleidoscópio de confusões para ficar 50 anos sem entender nada de coisa alguma, é trágico, o que acontece atendendo ao tempo decorrido, deveria ser mestres, mas tendes novamente necessidade de que alguém como eu vos ensine de novo, 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 quais são os princípios elementares da palavra de Deus, e a gente repete, porque as pessoas são tardas, não querem guardar, não querem internalizar, não querem projetar, não passa da pele, da superfície, entra por um ouvido, sai por o outro, se tiver verdade, já dá coceira no ouvido, incomoda, e as pessoas dão de mão ao evangelho, dizem, eu amo muito a Jesus, mas, de fato, abominam o ensino, a prática, a palavra do evangelho de Jesus, elas só gostam do nome mágico, para, em nome desse nome mágico, verem se conseguem praticar mandingas de prosperidade e de poder, mas é só isso, são pagãos cristãos que não querem o evangelho e que não desistem da utilização mágica do nome de Jesus. Dado ao tempo decorrido, deveriam ter feito algum avanço, mas não, ao contrário, nunca houve uma geração mais atrasada, considerando todos os recursos disponíveis para quem quiser aprender, entender, discernir, saber, com coerência, não é no meio dessa loucura das milhões de vozes que ecoam sem dizer coisa nenhuma. Tendes ainda necessidade de que alguém venha aqui dizer de novo e de novo as mesmas coisas, os princípios elementais dos ensinos do evangelho. assim, vos tornastes como necessitados de leite, que é o que eu faço aqui o tempo todo, todo dia é mamadeirinha, é chuca-chuca, é chupetinha, porque se você prossegue e entra na profundidade da palavra, a maioria não entende nada e na realidade os que entendem não querem tratar do assunto, porque gera compromisso, radicalidade, raiz, profundidade, transformação, conversão, mudança mental, redirecionamento de valores, quebra paradigmas, estabelece a matrix do evangelho como a única absoluta para todos nós. Então, como ninguém quer isso, a gente tem que ficar tentando ver se produz alguns sobreviventes na mamadeirinha artificial, não dá nem para dar o peito, porque tem gente que tem fobia de afeto e não quer nem chegar tão perto. E, por isso, o alimento sólido, a palavra que gera aquela consistência, entendimento, discernimento, discernimento, compreensão, maturidade, firmeza, beleza de Deus em nós, essa está banida. Ora, todo aquele que se alimenta de leitinho, a vida inteira só de leitinho, é inexperiente, fica debilóide. A gente entende uma pessoa inexperiente quando bebê, criancinha, mas depois de cinco mil anos, quatro mil anos, os caras voltam para aquilo que era pré-mosaico, pré-moisés, voltam para o tateamento poeril de quatro, cinco mil anos atrás e não querem nem ouvir falar do ensino do evangelho de Jesus. Ora, todo aquele que se alimenta só desse leitinho e você tem que todo dia dar um chuquinha para ele, é inexperiente na palavra da justiça, na palavra da verdade, na palavra da compreensão, na palavra do entendimento, nunca deixa de ser criança e uma criança que é criança no tempo de ser criança é normal, mas um idoso de oitenta anos que continua espiritualmente infantil é débil mental, então o que nós temos em volta de nós não são crianças, o que nós temos à nossa volta aos milhões contados nas estatísticas dos que são cristãos são literalmente débeis mentais, retardados espirituais, porque os anos passaram, os milênios se foram, os recursos do aprendizado estão todos disponíveis aos milhares, aos milhões, tem muita loucura sendo ensinada, mas tem palavra reta, justa, boa, santa, pura, edificante, verdadeira sobre Jesus e o evangelho sendo ensinadas, mas as pessoas não querem e assumem para si esse estado de débeis mentais. Essa é que é a grande tristeza, a maior parte dos chamados cristãos não tem discernimento no evangelho, são débeis mentais, são pessoas que metem a mão no fogo, que provam caca para ver se é doce de leite, que comem bosta pensando que é creme de amendoim, que engolem veneno a largos sorvos pensando que é suco de maracujá ou mesmo tendo desconfiança vão a si mesmo porque alguém deu uma ordem e disse comba e beba isso em nome de Jesus se você quiser a minha benção, a minha cobertura e a minha prosperidade. Aí lá vai o indivíduo e faz isso, meu Deus, quanta tristeza, não deixam de ser crianças, de existirem como débeis mentais e débeis no espírito porque o alimento sólido, o verdadeiro evangelho, o ensino da vida segundo Jesus, o ensino dos apóstolos segundo Jesus, o alimento sólido é para gente madura, é para gente adulta, não dá, você não pode nem começar a compartilhar que as pessoas não entendem, não entendem mesmo, não estão aptas para compreender. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, pelo exercício, todo dia, todo dia, andando com as próprias pernas, sem entregarem as mãos como um cego a outro cego que os guie pelo caminho, como na maioria das vezes Jesus disse que acontece, são cegos sendo guiados por outros cegos e caem em abismos horrorosos, foi o que Jesus disse em Mateus 23, a maioria tem a experiência de se deixar pastorear pelo cego, condutor de almas para o abismo do absurdo, porque se negaram a provar o alimento sólido, que pela prática, pelo exercício, vai gerando condicionamento, musculatura mental, espiritual, psicológica, espiritual, de discernimento, de compreensão, de modo que a gente aprenda a desenvolver faculdades, isso é um negócio que tem a ver com o desenvolvimento das nossas faculdades, é o que eu digo aqui todo dia, como a maioria das pessoas que crescem nessa roda de hamster, nesse carrossel de repetições das mesmas coisas, ficam lá a vida inteira sem sair daquela rodinha ou daquele cavalo de circo ou de parque melancólico de sábado ou de domingo à tarde daquele cavalinho, sem vida, é o parquinho dos crentes, não se exercitam em nada, nada é vivo, tudo é artificial, tudo está programado e você ali, no carrossel, na rodinha ou no cavalinho, em cima daquela plataforma, no sábado à tarde nostálgico, no domingo de melancolia, servindo a Deus, o que você está fazendo aí, eu estou servindo a Deus, sem se exercitar em nada, não tem compreensão de coisa alguma, não tem prática na vida e ainda se entregam para serem pastoreados por cegos que levam outros cegos pela mão até a um abismo horroroso, como a gente vê acontecer, milhões caindo no buraco, na miséria, na depressão, na angústia suicida, no medo, no pânico do futuro, nessa agonia, porque não desenvolveram as faculdades. Eu tenho e estou aqui para desenvolver as minhas faculdades, minhas faculdades sensoriais para as coisas básicas do animal, mamífero, que preciso usar o máximo possível todas as suas capacidades sensoriais, tanto quanto desenvolver as minhas capacidades espirituais, psicológicas, extrasensoriais, os meus discernimentos espirituais, as minhas compreensões, o espírito da profecia que me habita e que ilumina o meu olhar futuro. E eu vejo as loucuras antes que a maioria das pessoas enxerguem. Eu sei que aquilo não vai dar certo. Escolho um outro caminho, um caminho que pode ser estreito e apertado, mas é de vida. É de vida. mas isso é fruto do exercício das nossas faculdades mentais e espirituais. A gente não está aqui para ser esse boneco de carne, como Paulo chama em 1 Coríntios 2, de carnais ou apenas de homopsíquicos, homens almáticos, homens psicológicos, apenas capazes de responder a estímulos e a pulsões. Não. Eu não estou aqui para ser uma água-viva com cara de gente e não estou aqui para ser um boneco de carne que é o ser designado como cristão carnal, que é esse também que é apenas um ente de respostas animais à vida. Não. Eu estou aqui para ser um ente pneumático, um homopneumático, um homem espiritual que discerne coisas espirituais com coisas espirituais e que por causa disso frequentemente ninguém o entende. Paulo diz em 1 Coríntios 2 ninguém o entende. você fala português, fala dando alternativas de compreensões diversas, repete a mesma frase oito vezes com linguagem diferente, mas ninguém te entende. Como aconteceu com Jesus lá em João 8 quando ele diz falando aramaico a língua do povo porque vós não compreendeis a minha linguagem. é porque tendes a mente embrutecida, cegada, ou como diz o escritor de Hebreus, tendes as faculdades atrofiadas, faculdades mentais, psicológicas e espirituais de todos os níveis entorpecidas, estão drogados pelo ópio do povo, perderam a sensibilidade, a capacidade de pensar, de refletir, perderam a criatividade, perderam a lógica, perderam o discernimento, que é assim que ele conclui, não tiveram as suas faculdades plenamente exercitadas, para quê? Para aprender a discernir não somente o bem, isso é que eu acho extraordinário, para aprender a discernir não somente o bem, e olha que hoje em dia até discernir o bem está difícil, está difícil, por isso é que eu digo que a situação lá do pessoal da carta aos hebreus é infinitamente melhor a nossa, porque o escritor diz, vocês devem exercitar as faculdades múltiplas de todos os níveis de sensibilidade, sensorialidade espiritual de vocês, para discernirem não somente o bem, porque ele assumia que discernir o bem era meio óbvio, não odiar, não se vingar, não mentir contra o próximo, acolher os mais fracos, ser generoso e misericordioso com os necessitados, ter compaixão com os que podem menos, essas coisinhas que não são espetaculosas, são óbvias do discernimento básico dos oráculos de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, que qualquer um, até os ateus que têm as faculdades exercitadas, no mínimo a faculdade intelectual exercitada, compreendem como é que tem que ser, se é para ser de Jesus. Agora, os cristãos do tempo dos hebreus lá da carta, entenderam o que era o bem, eles até entendiam, por isso é que se diz compreender e discernir não somente o bem, mas ele prossegue e diz mas também o mal, discernir o mal é um dever meu, é um dom do Espírito Santo que desde que eu me converti foi o, provavelmente, o que eu mais pedi junto com conhecimento e sabedoria foi discernimento de espíritos, discernir discernir o engano, a loucura, especialmente essa praticada em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, em nome das sistematizações doutrinárias que produzem que produzem um frankstein que não tem nada a ver com o ensino simples e puro de Jesus, discernimento para discernir, não apenas o bem óbvio que até mesmo esse não anda sendo discernido entre nós, tem crentes advogando causas absurdas, loucas, impensáveis, incompreensíveis, porque não consegue discernir nem ainda o bem, nem ainda o óbvio. Quanto mais discernir o mal na sua sutileza, na sua manifestação, na sua gritaria em nome de Deus, nas suas pseudo-expressões de poder que nada mais são do que sugestão, hipnose, condicionamento, carnalidade, aproveitamento da fragilidade mental de milhões e milhões de seres infelizes que têm bíblias mas não leem, que quando sabem ler não compreendem, são analfabetos espirituais que vão a um lugar de congregação e se congregam como diz Paulo primeiro aos Coríntios no capítulo 11 se reúnem não para o bem mas se reúnem para o mal no sentido de que o que aprendem e o que praticam não é evangelho é a corrupção do ensino da palavra e aí vai destruindo tudo vai ficando essa coisa pavorosa eu estava conversando com um querido amigo de muitos anos muitos anos antes de vir para cá e a gente estava compartilhando as nossas tristezas de vermos o que está acontecendo para todo lado e eu propus a ele que a gente iniciasse uma reunião de oração de amigos pastores que ainda não perderam o discernimento não somente do bem mas também do mal e nós vamos começar isso orar 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 somos poucos mas muito pode na sua eficácia a súplica de gente quebrantada na presença de Deus e é isso que se vai fazer porque os dias são perversos a apostasia tomou conta de tudo e você não está nem notando às vezes eu vejo gente boa 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 como outro dia um deles me disse poxa Caio eu te quero tanto bem você só me ensinou a verdade do evangelho todos os dias da minha vida tudo o que de bom eu prego eu aprendi contigo eu e toda a minha geração e outras gerações mas eu eu te ensino em silêncio eu te prego caladinho as pessoas vêm me dizer que coisa maravilhosa a sua mensagem eu fico com vontade de dizer que eu aprendi aquilo contigo mas eu não posso porque criaram uma estrutura no sistema uma coisa tão maligna tão perversa que eles preferem dar um beijo no diabo e em satanás do que admitirem que a mensagem maravilhosa que eles ouviram eu aprendi com você para você para você ver como se cumpre a palavra de Jesus o que de um lado me deixa profundamente triste de ver mas pelo menos o evangelho está sendo pregado e tem alguns que tem a coragem de dizer eu queria mas só não tenho a coragem de informar e viver com as consequências e eu sei que são milhares e milhares tem pessoas que vêm para mim e me repetem aquilo que eu ensino dizendo olha que coisa linda que meu pastor me trouxe eu fico calado eu sei que ele aprendeu comigo há muitos anos atrás mas eu sei que se o pobre coitado disser que me ama ele vai ser apedrejado porque ninguém quer a expressão e a simbolização da palavra de Deus manifesta de modo tão livre tão não amarrável tão não sistematizável tão solta tão largada no vento da liberdade de Deus todo mundo tem medo tem pavor disso eles querem o que eles controlam e eles querem muito pouco ou querem quase nada então vão ficando assim entorpecidos essa coisa vai se tornando incapaz de discernir o bem quanto mais o mal mas é por isso que você está aqui e por isso que os que virão depois dessa live durante o dia o mês o ano no fim de um ano milhões assistiram e a minha oração é para que o Espírito Santo vá despertando vá acordando vá gerando ousadia intrepidez coragem coragem de pregar a verdade com desassombro repetindo porque Deus não nos deu espírito de covardia mas sim de poder de amor e de moderação Jesus Jesus que a tua palavra exploda e quebre de dentro para fora todas as blindagens do nosso coração do nosso discernimento e que as nossas faculdades todas cerebrais psíquicas espirituais todas as formas de inteligência sejam ampliadas em nós para que aprendamos a andar com as próprias pernas e aprendamos a discernir não somente o bem mas também o mal é o que eu te peço em nome de Jesus amém e amém é isso aí gente boa fica aqui comigo hoje é o Braulito que vai estar comigo Braulio Nápoles cadê ele estava aqui agora mesmo aí pulou de repente cadê você Braulio está aqui vamos continuar juntos vamos ver que perguntas o Braulio me traz tá bom que perguntas ele me traz nesse dia tão gostoso aqui em Brasília fresco bom oi amigo fala Caião você está bom ótimo graças a Deus estou aqui amém estou aqui escutando você ler hebreus falar dessa coisa o som está um pouco baixo está me ouvindo agora espera aí vou aumentar ou bota o microfone mais para perto mais pertinho da boca vou ficar com essa mamadeira vamos ver melhorou aqui melhorou eu acho que sim se de qualquer modo falou um pouquinho mais alto já ajuda mas e aí você estava ouvindo é porque quando eu fico internecido eu falo baixo eu sei disso eu não tenho essa eloquência eu vou ficando mais baixinho assim eu vou ficando então eu estou escutando você falar aqui né você falou do somos tardios para ouvir é é tão importante e a gente recebeu aqui né pelo direct pelo direct do meu insta que eu recebi algumas coisas e vou mandar uma aqui para você por favor bem rapidinho começa a queimar isso aí queima 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 vamos atiçar esse negócio é o seguinte Caio porque olha o que ela pergunta é uma coisa que eu já tive essa questão comigo também porque que eu amo ouvir o evangelho Caio mas na hora de praticar eu me sinto incapaz e acabo pensando que é sempre para os outros não é porque ela não quer praticar não é é igual exercício Braulio eu tenho uma esteira é igual academia é igual academia uma esteira uma esteira ali do lado aqui ó dois metros de mim fora do escritório que eu ganhei de presente de alguns irmãos e pergunta se eu tenho usado você tem usado Caio e Fábio a esteira que você recebeu eu gosto da esteira ela é de ótima qualidade ela não tem defeito eu concordo com o uso dela mas eu não pratico eu não pratico e eu tomei uma decisão ontem o meu médico me pediu falou sobe naquela esteira bem nem que seja bem devagarzinho mas sobe sim sobe sobe porque o teu coração precisa teu diabetes precisa teu cérebro precisa e eu quero ficar mais tempo aqui na terra ainda se eu puder com a minha mulher meus filhos e com essa multidão de tardios em ouvir tardios em ouvir quero quero gostaria de ter saúde pra isso se o senhor me permitir então tem que praticar como diz aqui o escritor de hebreus tem que se exercitar é a palavra que ele usa exercitar é exercício prática ninguém 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 vai praticar o evangelho só ouvindo e aplaudindo dizendo amém que palavras lindas que sabedoria e filosofia perene que duram durante todas as gerações de séculos em séculos não só isso não adianta se você se dedicar se você se dedicar profundamente a isso você acaba virando um acadêmico mas não um praticante da palavra como diz o irmão de Jesus Tiago não sejais apenas ouvintes mas praticantes então o que falta é subir na esteira é começar a ir todo dia tem que praticar se o evangelho não se torna nada pra nós se a gente não o praticar no nosso cotidiano ele nem existe a gente continua desconhecendo-o foi o que Jesus disse em João no capítulo 7 no verso 14 a gente continua desconhecendo ele disse para entender as palavras do meu pai em mim você não tem apenas que ouvi-las ou nem decorá-las ou memorizá-las você tem que praticar porque só aquele que pratica sabe que ela é verdade só o que pratica sabe porque constata porque ela é a palavra da encarnação ela não é a palavra da cerebração então a via dela não é cerebral a via dela é encarnacional ela tem que ser praticada esse amor não é pra ser poetizado é pra ser encarnado esse perdão não tem que ser um conceito tem que ser um privilégio praticado essa misericórdia não é um sentimento de romance fraterno dramalhão essa misericórdia tem que ter mãos tem que ter pés tem que se estender tem que tocar tem que socorrer tem que ajudar tem que fazer o que pode pelos outros como consegue na dimensão em que consiga se não for assim você fica 100 anos ouvindo o evangelho mesmo o melhor ensino do evangelho e nada vai acontecer na tua vida você vai continuar um ar absolutamente inoperante vai perder musculatura não vai desenvolver musculatura espiritual psíquica e comportamental não vai desenvolver as faculdades vai ficar atrofiado débil apequenado porque não é nem só a compreensão ou a memorização do ensino que produz qualquer coisa nas minhas faculdades o evangelho é tão divino e é tão estranho e diferente que ele só se torna de fato compreendido quando a gente pela fé bota o pé no vazio e anda sobre o nada praticando é muito doido é só aí que ele vai se transformando em palavra conhecida em palavra verdadeira vai se transformando em espírito e em vida conforme Jesus ensinou em João lá no capítulo 5 6 as minhas palavras são espírito e são vida se não for assim não adianta ela pode ficar aí me ouvir todo dia mas se ela não sair daqui e exercer a chance de praticar e o maravilhoso é que o evangelho tem no todo da existência o seu laboratório de práticas então não adianta o cara dizer que ele não tem onde praticar o evangelho tem sim né mesmo agora no coronavírus você solteiro solteira sozinho em casa sem ninguém de saco cheio né tem ninguém pra te detratar te maltratar falar mal de ti qualquer coisa você pode estar há dois meses em silêncio mas você não está sem ter um lugar onde pratica o evangelho porque a prática do evangelho é dentro da minha mente e o ambiente do evangelho é em qualquer lugar da minha existência ainda que seja numa solitária numa cela sozinho eu tenho ocasião de me exercitar no evangelho exercitar minha mente exercitar meu silêncio exercitar minha paz exercitar minha paciência exercitar minha confiança exercitar minha longanimidade minha espera exercitar a força que enfrenta o esmagamento cansativo do tempo da da ociosidade em relação a um cotidiano já acostumado a determinadas práticas que no momento não estão existindo para nós de um modo geral não importa você pode estar no meio de um mercado cheio de gente de um escritório ultracompetitivo num campus universitário onde as vaidades do saber e da ciência colocam um contra o outro ou você pode estar em casa sem ver ninguém há meses em qualquer ambiente aqui ou dentro de uma cápsula espacial da NASA você tem ocasião laboratorial de praticar experimentar de se exercitar no evangelho porque o exercício dele começa aqui dentro da minha mente e tendo gente ou não tendo gente ele se estende como domínio próprio como combate meu contra as coisas que querem me cansar e me fazer desistir não existe ambiente portanto onde eu não possa praticar o evangelho ainda que eu esteja preso numa solitária gelada então é isso que essa amiga tem que saber se não praticar companheira se não perdoar se não ajudar se não se solidarizar se não estender a mão se não der copos d'água se não oferecer o pão se não compartilhar o pastel não não adianta a gente o evangelho quando tem gente conosco a gente tem que amar a Deus no próximo e ele é o centro do meu culto da minha liturgia o meu próximo quando não tem próximo nenhum eu tenho que tratar o próximo mais próximo que é a minha mente ao meu coração com essa calma com esse carinho com essa pacificação com essa confiança silenciosa no Deus do meu provimento e da minha libertação e fazer como o Jeremias manda em lamentações assentar-se em silêncio e ficar quieto é uma grande prática do evangelho assentar-se em silêncio e ficar quieto guardar a boca de proferir maldades direcionar o pensamento para construção positiva e não negativa não mergulhar na ilogicidade da raiva amargurada da zanga que não quer nem se admitir como tal mas que está falsificando as nossas próprias conclusões acerca da vida ou seja minha filhinha se não praticar não tem evangelho para você nem para ninguém é a prática e você tem que começar começar todo dia voltar todo dia ao princípio de tudo e reiniciar outra vez é isso aí outra vez todo dia eu tenho chance todo dia minha mulher me dá chance de praticar o evangelho todo dia eu dou chance a minha mulher dela praticar o evangelho todo dia tem uma coisa que já te pediram quatro vezes para não fazer você esquece e faz aí aquele que pede vai lá levanta faz faz às vezes em silêncio às vezes você fica semanas dando dicas silenciosas para as pessoas do que é confortável do que não é confortável para você em relação a ela ou dela em relação a você e ela só vai descobrir o que você está demonstrando ela só vai fazer uma interpretação lógica tempos depois quando você vai praticando às vezes você não vai falando nada você só se reposiciona você só deixa passar você só diz não eu já falei quatro vezes eu não vou repetir de novo senão a gente vai brigar então deixa eu dar o exemplo se um dia ele enxergar o exemplo e fizer aleluia deixa eu prosseguir em qualquer lugar eu tenho todas as chances do mundo de praticar o evangelho em casa especialmente e sozinho muito mais porque aguentar o fluxo mental resistir na solidão a quantidade de pensamentos doidos que passam pela nossa cabeça é um exercício do evangelho da pesada meu amigo porque no convívio humano e social a gente se distrai bastante mas quando você é forçado a ficar sozinho aí você tem que lidar com você mesmo o dia inteiro o que é uma coisa muito complicada nossa é um grande desafio talvez mas e aí companheiro é Caio você já teve na sua vida algum momento que você foi tardio pra ouvir muitas vezes pelo amor de Deus eu fui muito tardio pra ouvir sabe por que depois que eu me converti é eu vi e as pessoas davam testemunho de que o evangelho tinha crescido em mim com uma rapidez tão absurda e a sabedoria do evangelho tinha se tornado célula tão capilarizada em mim em todas as dimensões que você inconscientemente começa a achar que tudo que você diz pensa ou faz é a própria sensatez desencarnada tô ligado tá ligado né aí você começa a se olhar menos no espelho né da palavra você começa a se ouvir menos você começa a se enxergar gradativamente menos né à medida em que as suas seguranças da sabedoria espiritual e do conhecimento espiritual crescem em você mais perigoso se torna o terreno dessa sua incapacidade dessa mortificação da sensorialidade auditiva espiritual e é sutil né cara e aí você vai se tornando muito 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 você não vê é uma filigrana quem tá de fora nem percebe só uma pessoa muito sensível e espiritual e sensata convivendo com você como uma esposa sensata é que começa a dar uma percebida nisso do contrário todos te louvam sem ver nada é então respondendo eu já fui tardio pra ouvir especialmente no tempo em que eu tinha certeza total de que eu tinha virado uma espécie de oráculo divino no mundo eu vivi uns bons 25 anos como um oráculo Braulio imagino um oráculo e isso e isso só que hoje eu sou um cara isso hoje em dia são os outros o que é perigo não são os outros te verem assim o perigo é você se ver assim e graças a Deus eu não me vejo assim eu não me vejo assim eu agora aprendo todo dia ouço todo dia medito me quebranto peço perdão por aquilo que muitas vezes as pessoas nem notaram mas no âmbito da relação eu digo olha me perdoa eu disse isso isso depois eu pensei e aquilo ali tem aparência de sabedoria mas não é a verdadeira sabedoria porque não indicou a prática do amor então qualquer sabedoria que não indique a prática do amor já não é sabedoria e você pra fazer esse tunin você tem que se exercitar todo dia tem que ser pronto pra ouvir tardio pra falar e tardio pra se irar porque a ira tira toda a capacidade auditiva espiritual da gente você fica zangado fica magoado fica machucado você perde o discernimento espiritual sutil e gradativamente sem nem perceber você continua ter a capacidade de repetir coisas boas mas você vai perdendo a percepção profunda da prática que começa como uma delicadeza quebrantada dentro de você dando atenção a criança ao próximo ao suposto ignorante ao inculto aprendendo a ouvir todo mundo de novo e graças a Deus eu tenho crescido tanto ouvindo tanta gente que antes eu já não ouvia eu não tô falando de ouvir crente procurar crente pra ouvir eu tô falando é ouvir gente é ouvir o mundo é ouvir os ecos da voz de Deus na sua multiforme graça manifesta na pluralidade humana extraordinária então sim já fui tardio pra ouvir a cada dia eu tento estar mais pronto pra ouvir e mais tardio pra falar e mais tardio ainda pra mirar mas e aí companheirão tem uma aqui Caião Caião eu percebi que eu fui muito tardia para ouvir sabe e tudo que eu pensava que era certo parece que não era hoje eu me arrependo de muita coisa mas a culpa me assola me ajuda com a minha culpa Caião a melhor coisa pra culpa é praticar o bom o bem e o verdadeiro é a melhor coisa pra esse tipo de culpa de eu fui idiota quanto tempo eu perdi bati cabeça fiz tudo errado esse tipo de culpa a gente cura fazendo como diz o profeta Miqueias repetido pelo profeta Amós deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem ele repete 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 se você estava acostumado a fazer o mal vai ter que quebrar o ciclo o vício porque a gente se acostuma a tudo então vai ter que quebrar o vício do costume como é que você quebra o vício da prática do mal pela prática do bem isso fazer o contrário você não você não fica livre do mal por abstenção ou abstinência se não estou praticando o mal aleluia a prática a prática do mal tem que ser substituída pela prática do bem é o que diz Paulo em Efésios no capítulo 4 quando ele diz aquele que roubava não roube mais não roube mais antes trabalhe com as próprias mãos para ter com o que socorrer os necessitados olha como é que se converte um ladrão num cara cheio do Espírito Santo ele para de roubar começa a trabalhar ganha dinheiro e usa o dinheiro dele para socorrer os necessitados que antes ele afanava agora ele socorre aí a gente pode dizer hoje entrou salvação nessa casa é assim que a gente muda tudo o pessoal tem que ler ler Amós tem que ler Miquéias tem que ler Tiago tem que ler a prática do bem simplesmente manifesta por Jesus você vê que Jesus não dá esporro em ninguém a não ser em fariseu mascarado hipócrita e mentiroso só nesses e ninguém mais ele não puxa assunto nenhum não diz para prostituta ô minha filha você é tão linda bonita gostosa tem tanto homem que podia se interessar não ele só diz vem aqui comigo vamos andar junto e deixa ela ver como é que um homem trata uma mulher como é que um homem trata outro homem como um ser humano trata outro ser humano vai engravidando a meretriz com a dignidade do ser que ela pode experimentar na existência dela a mesma coisa você vê ali a Dutera em João 8 é olha que diálogo cara mulher cadê aqueles teus acusadores ninguém te condenou não nem eu tampouco te condeno vai não peques mais é assim que a gente vence o mal com o bem a gente vence o mal pela prática do bem não existe nada no evangelho que se realize na nossa vida que não seja pela prática aí você tem que desistir de muita predatoriedade instalada nos vícios do coração tem que renunciar nosso coração é predador nós somos mamíferos machos alfa tendência domínio a gente quer que os nossos filhos lambam a nossa mão a gente nós somos entes de posse de ciúme de controle de dominação chamamos isso de glória familiar mas na realidade é uma carnalidade familiar horrorosa que Jesus não ensina no evangelho e ninguém cresce ninguém desenvolve nada se não começar a prática do bem dentro da nossa própria casa como o Paulo disse se alguém não cuida dos seus não vive a experiência do evangelho como prática de amor dentro da sua própria família tem negado a fé e é pior do que o incrédulo então companheiro a coisa começa nesses ambientes onde a gente é forçado a viver e a existir começa inicialmente dentro da nossa própria mente e cabeça por isso é que Paulo ensina no que pensar eu acho isso extraordinário porque quando ele diz isso lá escrevendo aos filipenses ele está preso está numa cadeia que ele descreve no no início da carta dizendo que ele estava no ninho de correntes no frio sozinho sozinho e com um monte de gente que tinha aprendido o evangelho com ele pregando o evangelho agora que ele estava fora pregando os ensinos dele as mensagens dele sem fazerem nenhuma alusão ao fato de que tinham aprendido tudo aquilo com ele e ele como era apenas humano começou a se sentir muito machucado disse poxa esses caras ficaram anos comigo e vão lá agora e pregam para todo lado e vão chamando a sardinha para cima deles e não tem nem a coragem de dizer que toda essa graça de revelação e de liberdade no evangelho eles aprenderam comigo porque eles sabem que eu estou aqui nessa prisão aí ele sacode a cabeça e diz deixa pra lá tem gente que prega por inveja tem gente que prega por porfia tem gente que prega por má intenção mas enquanto eles estiverem pelo menos repetindo o evangelho que de mim ouviram tanto faz a motivação deles pelo menos eu sei aqui nessa prisão que Cristo está sendo pregado lá de fora mesmo que seja por má intenção aí ele dá uma sacudida na cabeça aí começa a dizer alegrai-vos irmãos começa a chamar todo mundo para alegria de atitude de pensamento de positividade reconcilia evódia e síntica que estavam brigadas chama o pessoal para abolir a ansiedade imagina a ansiedade de um preso se sentindo se sentindo sabotado pelos amigos do lado de fora e aí lá ele vence a sua própria ansiedade para ensinar isso aos outros começa a convidar todo mundo a moderação a andar com equilíbrio porque a vinda do Senhor é certa e a gente não tem que ser achado em estados de polarização nem de exageros nem de fanatismo mas no equilíbrio da verdade e aí de repente ele diz finalmente irmãos o que pensar é aí eu parei de te ouvir o que pensar porque numa cadeia você tem que decidir muito bem o que pensar eu nunca fiquei muito tempo preso foram só quatro dias que pra mim foram maravilhosos maravilhosos cheios de graça de pregação de bondade de milagre do amor de Deus foi maravilhoso e agora eu fiquei preparado quando eu entrei eu falei vamos supor que de tudo errado eu sabia que era uma coisa pra eu não ter nem ido pra não ter nem entrado não havia argumento foi considerado por tudo que é ministro um absurdo foi o primeiro caso da história pós-constitucional foi o meu então eu sabia que era tão patético que eu não devia nem ter entrado todo mundo até a polícia federal não queria me levar pra lá porque era idiota a coisa mas quando eu tive que ir eu falei vamos supor que vai dar tudo errado aí eu primeiro me preparei pra ficar três meses três meses já é um tempo né mano eu não tenho nem três meses de quarentena com todo o conforto da minha casa e já dá um cansação é um é um big brother 3 meses já dá já faz já pode mudar muito a tua cabeça caraca aí um dos primeiros exercícios que eu fiz foi do que tentar o que eu vou fazer aqui eu vou pregar o evangelho de manhã de tarde de noite e eu vou me alegrar com o privilégio de estar dentro daquilo que todo mundo considera um antro pra pregar o evangelho é como quem entra no inferno pra proclamar a libertação em nome de Jesus como Jesus fez e Pedro diz isso na epístola dele então a gente tem que ver no que a gente decide pensar porque se você entregar o seu pensamento a qualquer que seja disposição mental reprovável você tá danado cara quando ele vira um carrossel uma roda de hamster e você entra no processo e não quebra ele tem o poder de te enlouquecer de te adoecer de te destruir e a mente é muito frágil e se a gente não andar em estado de vigilância permanente a gente entra em processos mentais que são verdadeiros lixos não processados que vão crescendo durante a noite se transformam em pesadelo acordam plantados em ti como mau humor são alimentados o dia inteiro pelas tuas frustrações e só vão crescendo 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 e você vai se corrompendo sem ir a lugar nenhum a sua mente vai estragando vai ficando podre sem você perceber e nesses dias de corona mais do que nunca o grande exercício é na prática do evangelho com aqueles que estão conosco e na prática mental dos tópicos do evangelho e no exercício emocional de praticá-los deliberadamente isso é o que pode nos salvar do surto da loucura de ficar doido de sair gritando como eu já ouvi umas três ou quatro pessoas dizendo não, eu vou abrir a porta vou sair correndo um cara falou não eu estou sem comer ninguém há dois meses exatamente eu vou chamar alguém aí me perguntou o que que eu achava aí tem menina que diz meu Deus e quando é que eu vou voltar a namorar na vida eu digo minha filha se namore se namore se beije se cuide se afague essa é a sua única saída mas e aí o cara já quer logo ir pra cloroquina né Gael já vai lá vermelhar não bora de cloroquina tá tudo certo e daí daí as armas daí meu irmão olha se eu adoecer de covid não me dê em cloroquina porque ela vai me matar meu coração não aguenta cloroquina nem o meu diabetes nem nada disso ela é veneno ela pode até ser suportável por gente jovem e muito forte é mas pra um cara na minha idade ela é praticamente letal com as minhas comorbidades então deixa isso pra lá deixa isso pra lá queridão vamos 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 colaborar com a Vemvia TV vamos vamos pode mostrar pra moçada vamos aproveitar que a gente está aqui com quase 400 queridos ainda e vira o teu computador e você não vá fica aí só um pouquinho que eu ainda quero falar uma coisa mais pra você daqui a pouco tô gostando de ver a sua resistência não vá fique aí ajude a Vemvia TV a sustentar os que não podem vir trabalhar por minha causa se não eles estariam todos aqui porque são jovens mas eu é que não posso tê-los aqui porque eu posso adoecer então ajuda a gente por favor explica Braulio como é que eles ajudam a gente a sustentar esses funcionários queridos amados amigos alguns já estão aqui há 14 anos e tem filhos e netos vamos lá Braulinho é tua vez não dá pra ouvir Braulio você tá sem som Braulio Braulio bota lá que eu explico então porque você tá sem som cadê você o teu som foi embora caiu caiu entrou no caiu caiu ponto net não tô te ouvindo tá falhando você não tá me ouvindo eu tô tá falhando Braulio bota lá que eu explico pro pessoal aí ó são os links do portal caiu fai ponto net Braulio vai caminhar até contribuições contribuição você clica você entra nesse log verde aí então você fala você fala clica e passa aí você cai nesses quatro ambientes o primeiro é são duas contas bancárias Santander e Banco do Brasil onde você pode fazer um depósito uma transferência bancária pra nós tá tudo explicado basta você clicar nessa nessa bolinha e lá embaixo em continuar que você cai no ambiente e finaliza a sua operação a mesma coisa com os cartões de crédito clicou na bolinha vai em continuar escolhe o seu cartão e aí tem uma vantagem você pode fazer uma doação única ou você pode decidir fazer por meses a fio automaticamente no cartão de crédito aí logo abaixo você tem o PagSeguro que a maioria usa pras suas compras já tem até registro feito lá é rápido você entra designa quanto você quer nos doar ajudar a manter a pagar as contas satélite servidor e vem ver no ar e funcionários e tudo que pra nós não parou nada e nos ajuda e por último você que mora fora do Brasil escolhe o Paypal faz o que você faz quando manda dinheiro pro Brasil só que agora você vai clicar em continuar cair nesse ambiente e fazer uma doação pra Vem VTV vai nos ajudar com a graça de Deus a manter tudo isso abençoando milhões de pessoas como tem acontecido já graças a Deus há tantas décadas então obrigado ajude eu peço a você de coração aí dentro do portal também tem uma coisa chamada gratos tem o portal ativar onde eu peço que vocês entrem pra saber o que é quem entrou nunca mais saiu nem se arrependeu é maravilhoso tem o Caio Fábio exclusivo com um pacotão de nove cursos maravilhosos e tem aí em cima Braulio não aí lá em cima tá aí o pacotão de nove cursos mas tem a gratos ali em cima que você tem que subir clicar aí que a gratos vai explicar a gratos é muito útil pra nós porque do resultado que ela apura como ela fez em dezembro passado ela paga a gente aqui o que nos ajuda a cobrir necessidades diversas e variadas em dezembro do ano passado a gente pagou o décimo terceiro todo dos funcionários com aquilo que a gratos nos enviou de modo que eu espero que você que quer unir o útil ao agradável que nesse tempo de pandemia quer num ambiente sério e até aqui tudo que eu tenho a dizer que tem sido sério o ambiente primeiro quem me recomendou é uma pessoa muito séria o meu amigo Adailton que trabalha comigo agora já há muitos anos e nunca me botou em fria nem enrolo nenhum então ele é que trouxe ele foi o primeiro recomendador e a gente já teve uma experiência totalmente positiva com eles então entre aí só pra você ver esse pode não ser muito bom para você também tá bom o Davi pede pra eu informar que a Santa Clórdia já tá com vários modelos novos eu já estou vestindo vários deles e você pode entrar aí e ver e pedir e chega na tua casa bonitinho chega sem covid na tua casa é feito lá no meu amigo Cessé com todo amor é enviado passa álcool em gel tem um tratamento geral chega limpinho cheirosinho bonitinho na sua casa eu que sou cuidadoso ainda deixo mais dois dias do lado de fora pegando um sol porque eu trato as coisas desse jeito mas a maioria já sabe que chegou legal e tá tudo bom tá tudo pronto é pra você entre lá e peça o seu vamos lá Braulio acho que acho que não vai dar Braulio é melhor a gente dizer bye bye planeta terra você fica aqui deixa eu avisar uma coisa hoje eu tenho não é aqui no meu ambiente é no ambiente organizado pelo meu querido Tales eu tenho uma conversa com Tales e com a Marina Silva minha querida irmã vizinha e companheira na fé a Marina muito amada do coração da gente isso não tem nada a ver com política com rede com campanha não é a pessoinha dela que é uma irmã santa e querida quem a gente ama e respeita então eu vou estar hoje lá nesse ambiente no meu Instagram eu creio tem os anúncios pra quem quiser identificar o lugar eu não sei se é só entrar e ver se tem que se inscrever não é não é no meu ambiente eu estou sem informações só tô dizendo a vocês e hoje à tarde quatro horas o zoom íntimo que tá ficando cada vez mais íntimo a moçada tá entrando de com força falando do coração e você vê os outros todos atentos ouvindo as histórias nesse tempo de quarentena aquilo ali é uma entrada num portal de verdade humana e de sinceridade humana de uma raridade enorme tem muito pouco lugar na internet onde as pessoas falam com tanta intimidade visceral e tem um detalhe a maioria aparece bota o rosto de fora e tudo mais mas tem aqueles mais tímidos que são poucos mas tem que preferem ficar lá falar perguntar ouvir tudo mas nunca mostram o rosto fica sempre o quadrado deles sem o rosto deles se você é desse tipo que diz não eu queria participar queria tudo mas eu não queria que ninguém soubesse quem eu sou você pode entrar lá inclusive com outro nome o pessoal do nosso grupo sabe tem que saber quem é você pra não entrar nenhum gaiato lá falando barbaridades agora para o público que estará lá você pode usar um outro nome e pode não mostrar o seu rosto pode só falar participar perguntar e ouvir e eu estimulo o máximo possível de pessoas a clicarem aí no portal caifa.net zoom íntimo você clica cai lá dentro se inscreve participa e tem gente que diz bom enquanto durar esse covid eu vou ficar por aqui tem gente comprando já meses pra frente porque tem alguns dizendo olha não teria seminário nem psicoterapia individual ou de grupo que me colocassem num ambiente de tanta riqueza verdade conhecimento instrução e sabedoria quanto esse tem gente que tá tratando zoom íntimo como se fosse um curso de vida então se você quiser entre lá tá disponível pra você eu vou ficar muito feliz se você vier o Braulio já tá lá na casa dele beijo Braulio até amanhã tenta melhorar essa internet aí e o som também e vocês todos um grande beijo divulguem a mensagem esse programa tudo que você ouviu aqui foi do bem foi da vida foi de Deus foi cheio de graça em nome de Jesus amém beijão bye bye planeta terra amém amém Obrigado.